Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renata, eu sou a médium do canal da Macumba. Oi gente, hoje eu vim aqui, olha, eu fiz isso durante muitos anos da minha vida e eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me deu muito caminho, muita prosperidade, muito axé, sabe? Eu vi realmente as coisas acontecerem, eu vi realmente a manifestação do poder dessa entidade. Eu tô falando desse senhor aqui, ó. Seu José Pelinta Juremiro. Gente, Zé, é tudo que vocês pensarem assim, de melhor no mundo. Ele já é um ser ascenso, ele já está ascensionado. Ele tem uma evolução tão grande que ele sequer pode assentado. Às vezes eu vou em alguns barracões, algumas casas de religião, banda e tal, e eu vejo o seu José Pelinta assentado junto com o Exu. Ô gente, Zé não é Exu, Zé é Juremiro. Zé é lá e cá, o pezinho dele, ó. Ele é da banda de lá e da banda de cá. Ele trabalha na esquerda e na direita. Dentro de uma questão mais ampla, mais abrangente, de uma outra metodologia de estudo, que não associada às religiões, até porque eu não estou ligada a nenhum culto, a nenhuma religião, Zé Pelinta está sentado lá, né? Junto de mestres ascensionados, de Jesus, no quinto plano da dimensão, sabe? Lá no alto. Está junto, Buda, Jesus, ele está dentro de uma estrutura, de uma concepção, de um patamar da dualidade, da quinta dimensão. Ele está associado a seres como Gandhi, sabe? Seres de luz, de muita luz. Vocês deveriam estudar um pouquinho sobre o senhor José Pelintra, tá? Hoje nós vamos trabalhar no financeiro, no dinheiro, para você fazer dinheiro. Principalmente você que tem um pequeno negócio, você que está começando aí a trabalhar, a empreender, você que está montando um escritório, você que está montando uma representação, você que tem uma loja virtual, uma página na internet, um YouTube, enfim. Você que tem algo que talvez seja promissor, mas só você esteja vendo. Sabe quando você tem um sonho, uma visão de um negócio e só você vê valor naquilo? As outras pessoas, se souberem, vão debochar, vão ironizar. Mas você vê, você recebe a intuição? Tem um ditado que diz assim, Deus só te faz desejar aquilo que ele quer te dar. É isso, gente. Santa Teresa d'Ávila fala isso. Deus jamais vai colocar no seu coração um desejo que ele não queira, não permita, ou não te dê condições de que seja materializado, manifestado, tá? Então só de você querer, intuitivamente, você já está recebendo aí um direcionamento da espiritualidade maior. E eu confio nisso, tá? Para ganhar dinheiro, gente, com o seu José Pelitra. Vocês vão pegar um maço de cigarro, eu não tenho maço fechado aqui, mas vocês vão pegar um maço de cigarro, vermelho. Esse aqui não é vermelho, mas é vermelho. Vão pegar uma garrafa de cachaça, não precisa ser uma cachaça maravilhosa, mas considerem aí uma cachaça boa. É uma cachaça boa. E nove galhinhos de arruda, sabe aquela plantinha arruda? Todos os meses, você vai pegar um copo de cachaça e vai entregar ele para seu José Pelitra. Eu geralmente coloco o cigarro, a imagem de seu José do lado, aqui do lado, e a cachaça. Aí vocês vão fazer assim. Todos os meses, eu faço sempre o primeiro dia do mês. Alguns anos eu não tenho feito, mas fiz durante muito tempo e foi maravilhoso. Você pega o copo de cachaça, deixa um copo separado só para seu José Pelitra, um copo bonito, tá, gente? Se não tiver condições, compra um copinho, Lagunha mesmo, esse copinho americano. Mas à medida que você for evoluindo financeiramente, você vai melhorando. Começa com uma cachaça mediana, daqui a pouco você compra uma cachaça boa, uma seleta, uma germana, tá? E vai evoluindo. Eu evoluí até o uísque. Houve um período que eu mensalmente fazia esse ritual com um copo de uísque. Eu deixei um uísque separado só para seu José Pelitra. Então, voltando, vocês vão pegar um copo de cachaça, para seu José Pelitra, um cigarro do filtro vermelho, e vocês vão pedir para ele abrir o caminho de vocês, para que ele possa direcionar a vida financeira de vocês. Gente, vocês vão fazer um tratado, um pacto com o seu José Pelitra para alcançar a prosperidade financeira. Seu José, venha ser meu sócio. Venha abrir esse negócio comigo. Me ajuda. Chama seu José Pelitra para ser seu sócio, gente. Para te ajudar a orientar nos seus negócios, nos seus caminhos para os negócios. Para tirar tudo o que te impede, todas as crenças limitantes, para cancelar essas crenças sobre o dinheiro, de que o rico não entra no reino do céu, de que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha. Mentira, gente. É mentira. Isso é tudo dogma da igreja, porque eles querem prosperar e você ficar na pobreza. A verdade é essa. O que essas religiões querem é que você vive na pobreza e dê seu dinheiro todo para a igreja e eles se tornem cada vez mais milionários. Isso é para todas as religiões. Não vem com essa conversa de caridade, não, porque ninguém está querendo fazer caridade para ninguém, não. A religião tem o propósito de adquirir bens e dinheiro e melhorar aquele que está na liderança. E você é cada vez mais pobre. Então, você precisa ser a sua religião. Você precisa ser o seu religare com o todo, o criador de tudo que é. Com Deus, sei lá, o nome que você dê para isso, para essa energia. Então, você vai pedir. Quando acabar esse cigarro, você vai, né, acabou de queimar, você vai pegar o restinho daquele cigarro, vai jogar em água corrente, vai pegar aquela cachaça que foi servida, joga em água corrente. E aí, você vai sempre agradecer, já confirmando que você conseguiu, que já alcançou. Os galinhos de arruda, você deixa sempre por perto. Não precisa colocar na cachaça. Tenha sempre um galinho de arruda por perto, para trazer esse equilíbrio da natureza, junto ao fogo, à cachaça, que são elementos necessários para essa materialização. Deem esse ritual no caso, tá? Façam isso, gente. Chamem seu Zé Pilinta para fazer sociedade no seu negócio. Seja ele qual for. E veja aí seu dinheiro ser multiplicado, triplicado, com a abertura de caminhos do seu José. Tá bom? Um beijo grande, prosperidade, abundância, caminhos abertos e muita axé.